Música Como é seu nome? É Sônia Daqui mesmo? Daqui da calçada? Da calçada não, sou daqui de Motorola Nós estamos fazendo aqui uma enquete A senhora acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Você acha que elas devem usar colher de salva-vida? Colher de salva-vida? Não tem pra que Quem tá navegando na internet? Não, não precisa não Não precisa navegar, nem usar o colher Lembra de um chilito? Como é seu nome? Francisco Sabine de Souza Daqui mesmo? Sou Daqui do meio da rua? Não, sou de boa vista Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Você acha que elas devem usar colher de salva-vida? Não acho que não, viu? Não tem nada a ver internet com colher de salva-vida Não vão se afogar? Eu acho que não, viu? Não devem se usar Como é seu nome? Meu nome é João Canuto Fernando Que eu sou salvo profeta de Deus Aí eu tô nessa vida Entre a minha Já tá com Já com 5.502 anos Não tem nada a ver Que vem lá Da cidade de Judá E lá de Israel Pois é Eu tenho descendência de 220 países Graças a Deus Que até hoje Eu fiz uma oração lá Do meu primo Na parte do salão Choveu O que foi isso na sua barriga? Na sua barriga? Não sei Nada a ver Em 2000 Lá em 1983 Agora o que tá acontecendo Que ninguém quer me ajudar Aqui no Rio Grande do Norte Eu vivo aqui Já morando Cheguei no dia 25 de dezembro Como é seu nome? Mazinho Daqui mesmo? Daqui Daqui do banco? Dorma aqui? Mora aqui? Não, não Mora no Naufrase da Oliveira Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Você acha que elas devem usar Colete de Salva-Vida? Eu acho que deve, né? Por quê? Não entendo essas coisas Na internet Eu não entendo essas coisas É Essas pessoas que passam o dia Navegando na internet Você acha que elas devem usar Colete de Salva-Vida? É, é Eu acho que deve ser importante, né? Elas usarem A menina aqui é só a metade Vem aqui, minha filha Deixa eu ver Quando ela tava de frente Eu pensava que ela tava de lado Qual é sua frente? Deixa eu ver Vira aí Qual é a frente dela? É, só A gente Nas pernas da gente A gente tem batata A dela não tem cenoura Olha aqui A carne é por dentro do osso Com certeza O bichinho é pra quando? Rapaz, já tem 31 anos Que eu tô esperando ele sair e nada Reprendi o nome de Jesus Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Elas devem usar Colete de Salva-Vida? Não, não precisa Por quê? Elas tão navegando só pela online Não tão no mar Então não precisa de colete Aí a minha família É descendente do rei da vida Eu sei que Já tá com 9 mil anos Que eu digo D'água De Donaia da Arca Eu sou Donaia da Arca Segundo, depois Donaia da Arca Primeiro Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Elas devem usar Colete de Salva-Vida? Não Por quê? Porque eu não tenho nenhum problema Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Elas devem usar Colete de Salva-Vida? Com certeza Por quê? Para a mulher afogada É melhor ela andar Só de cueca Porque ninguém sabe Se é uma mulher navegando Reprendi o nome de Jesus Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Elas devem usar Colete de Salva-Vida? Não devem usar nada Por quê? Porque tem muita vagabundagem Tomar os maridos da lei Querer roubar, matar, assaltar Fazer tudo quanto não presta Por isso mesmo que eu não dou valor Nunca dei nem vou dar Vamos atravessar logo Aí quando chega ali você responde Você pegou o macaco-véi, amiga O macaco-véi? Cadê o rabo? E ele veio com dois capacetes E ele veio com dois capacetes Um aqui e outro aqui Esse é o principal Casado? Sim Qual o nome da corajosa? Jordânia Nós estamos fazendo aqui uma enquete Eu gostaria de saber de você Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Elas devem usar Colete de Salva-Vida? Sim Por quê? Salvar o que a gente vive Quem está vivendo hoje, né? Não entendi nada do que ele falou Ei! Ei! Ela não escuta não, é mesmo Esqueci Tudo bom? Aí você vai passar aí Eu vou ver o canal Aí vai parar Aí eu vou 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 parar Aí você vai atirar Aí você vai morrer Aí você vai comer atirar Aí você vai parar Aí você vai parar Aí você vai parar Tá morrendo qual é a bairro agora? Eu vou parar Já casou? Tem aí a dou Quantos filhos já tem? Eu vou parar aqui Eu vou parar Eu sei que graças a Deus Que até hoje Vem dando certo Agora se o povo não quiser ajudar É porque não quer Mas eu É o seguinte Sobre as orações aí Da chuva Eu oro a Deus Que eu Eu tenho um merecimento E vivo nessa vida Como é seu nome? Manel Tira o cabelo dos olhos Primeiro pra poder ver Nós estamos fazendo aqui Uma enquete E eu gostaria de saber Do senhor Essas pessoas que vivem Navegando na internet Você acha que elas Devem usar a coleta De salvar a vida? Não Por quê? Porque não precisa Vem aqui pra terminar Como foi embora? Eu comecei a trabalhar Já pra Deus Foi no ano de 1973 Lá Lá no dia 4 de janeiro de 73 Vem de moto? Sim O capacete aqui Eu tava logo vendo Nós estamos fazendo aqui Uma enquete Peraí mulher Agarra até esse Eu vou aqui pro meio Agarra eu também Pra ficar os três Agarra aqui Agarra aqui Para ficar tudo igual Nós estamos fazendo aqui Uma enquete Eu gostaria de saber De você O que é que você acha Que essas pessoas Que vivem navegando na internet Você acha que elas Devem usar a coleta De salvar a vida? Por quê? Porque eu vim lá Deve Por quê? Não sei E você, o que você acha? Deixa eu botar seu ouvido Mas responda logo Andi Não tá vendo que eu tô Coisindo aqui? Deve Por quê? Por quê? Não sei Não paro Que vergonha Não paro Não paro É minha casa Aqui Eu não paro É meu paratão É meu paratão É meu paratão Paratão Você sabe? Sim Sim, sim Eu não paro É meu paratão Eu não paro 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 Pronto? Sim Me vou partir Eu não paro É importante Obrigado Vai ser o que Quando crescer Homem Tá aqui mesmo? Tá aqui mesmo Tá aqui da calçada? É Nós estamos fazendo aqui Uma enquete E eu gostaria de saber Aqui do senhor O que você acha Dessas pessoas Que vivem navegando Na internet Que elas devem usar A colher de salvar a vida? Devem Por quê? Porque sim Eu gostaria de saber Do senhor O que você acha Que essas pessoas Que vivem navegando Na internet Você acha Que elas devem usar A colher de salvar a vida? É Tem que ser, né? Por quê? Se eu morro, né? Aí você usa internet? Não tenho não A internet Eu gostaria de saber Da senhora Você acha Que essas pessoas Que vivem navegando Na internet Elas devem usar A colher de salvar a vida? Como assim? Porque as pessoas Passam o dia Navegando na internet Navegando Aí você acha Que elas devem usar A colher de salvar a vida? Ah, não sei não Sei que moriço Eu comecei 20 anos Já estou com 58 Já estou com 38 anos de moriço Como é seu nome? Romildo Daqui mesmo? Também Eu sou daqui Daqui da calçada? Como? Você daqui da calçada? Não, sou daqui do Mossoró Qual o bairro? O Alto São Manuel É casado? Não, solteirinho E vai continuar solteiro? Estou pretendendo Será que você é casado? Eu também estou atrás Do namorado Não encontrou ainda não? Do homem de 20 40 e 80 Vai encontrar 20 milhões na conta 80 A mulher passou Pela frente do coisa Todo pé tem seu sapato Todo seu sapato Tem seu Você viu aí A mulher passou Mesmo na frente É a Mais educada, né? É, mais educada É Sim, estou atrás Do homem de 20 40 e 80 É, você vai encontrar Não é muito difícil não Porque tem de tudo hoje 20 milhões na conta 80 anos de idade E faltando 40 dias Para morrer Ah, é Posso ser A possibilidade Eu gostei de saber Do senhor Você acha que Essas pessoas Que vivem navegando Na internet Elas devem usar Colete de salva-vida? Não sei Não sei dizer não Assim, porque Elas passam Navegando na internet Aí você acha Que elas devem usar Colete de salva-vida? Acho que não Por quê? É? Por quê? Porque não é Não é Não corre nenhum perigo Não é água Ninguém vai morrer Afogado com isso É o chilite Tô bonita? Você tá uma gatinha Pena que eu não posso dizer O mesmo de você Não, mas você é bonita Obrigada É porque eu não tô nem arrumado Pra ir pro show do safadão Viu? Nós estamos fazendo aqui Uma enquete E gostei de saber de você Você acha que Essas pessoas Que vivem navegando Na internet Elas devem usar Colete de salva-vida? É bom É bom Por quê? A gente vai não se afogar Né, velho Isso aí É bom ter um bombeiro Por perto também Né? Ai Desculpa Pegou? Olha A mulher A mulher A mulher Tava na loja Aí o homem Foi botar O vendedor Foi botar o calçado Nela, sabe? Aí quando ele Botou no calçado Ela soltou o peito Aí ele disse Oi Escute Aí ela soltou o peito Aí quando Ela diz assim Quanto é o sapato? Aí ele disse Só porque eu fui calçar Você soltou o peito Imagina se eu disser o preço Vai se cagar todinha Ela não gostou não Você acha que essas pessoas Que passam o dia Navegando na internet Você acha que elas Devem usar a coleta De salvar vidas? Com certeza Por quê? Pra não naufragar Nas besterol Que existem Na internet É verdade? Muita besterol Sexo, droga Rock and roll Então tem que usar Uma coleta Pra não naufragar Nessas coisas Eu gostaria de saber De você Que essas pessoas Que vivem Navegando na internet Você acha que elas Devem usar a coleta Para salvar a vida? Eu acho que sim Por quê? Porque é bom usar É bom usar Sério Tem que usar, gente Ó pessoal Quero deixar um alerta Para os homens casados Vocês que não gostam De levar chifre Pois tenha cuidado Meu amigo O Chico Cunha Chegou aqui e disse Emília Mossoró está com a epidemia Grande Do Chico Cunha E da Zica Os cabos Quem quiser levar chifre Após Quando a sua mulher Debaixo da cama Porque se eu pegar A mulher dos cabos Eu passo O Chico Cunha Para dentro Deixo ela Derrubo o boto Para dentro O Chico Cunha Quando acabar Derrubo ela Ela não vai ter Coral Nem se levantar Para fazer o comer Do seu marido Então meu amigo Você que é casado Cuidado com o Chico Cunha Que ele está atacando As mulheres casadas Eu perguntei para o Chico Cunha Por que ele pega as mulheres casadas Porque são gostosas Você acha que essas pessoas Que vivem navegando na internet Elas devem usar Colete de Salva Vida É lá Eu nem entendo A história de internet Elas é que sabem Se precisam É porque passa o dia Navegando na internet Esse povo Mas você acha que eles Devem usar Colete de Salva Vida Pode ser né Não sei Para morrer afogado né É pode ser né Eu sei que eu cheguei Eu saí no dia 6 de janeiro De 1967 Lá no trem Caraúba Foi no dia de sábado Era 8 horas da manhã Nós já vamos viu Obrigada Eu esqueci até que eu ia perguntar Vamos embora Bom gente Vou ficando por aqui Tenha um ótimo final de semana Até o próximo sábado Se Deus quiser E amém Tchau